Estamos de volta para a segunda parte do programa O Livre com Leandro Carvalho, secretário de Cultura do Estado de Mato Grosso. Leandro, só para completar, precisamos falar de outros assuntos também. Porque nós falávamos assim, por que é que não dá um jeito? A questão da burocracia, né? Como que a secretaria está fazendo? Certidão negativa, né? Nós concordamos com isso. Nós entendemos também que existe um excesso de burocracia, tanto para a execução como para a prestação de contas. E está claro para o Brasil hoje que excesso de burocracia não significa combate à corrupção, não significa transparência. Muito pelo contrário. Então, mas é importante ficar claro também que não depende de nós. Nós levamos isso adiante junto à Controladoria Geral do Estado, junto à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Fazenda. Nós discutimos na mesma mesa as questões relativas à cultura. Porque de repente você tem um mestre da cultura popular, um mestre cururueiro, da maior importância para Mato Grosso e para o Brasil e de repente ele fica alijado das políticas públicas pela burocracia. Isso não é justo. Então, há avanços nesse sentido. Eu citaria a Lei 13.018, a Lei Cultura Viva, uma lei federal muito importante que criou um novo instrumento chamado TCC, Termo de Concessão, Termo de Compromisso Cultural. Muito mais leve, muito mais fácil. Esse termo, inclusive, é o que nós usaremos em duas semanas para a contratação dos 35 novos pontos de cultura no investimento de R$ 2,5 milhões em todas as regiões do Estado. Se passar a bola para a Angélica, eu queria te perguntar o seguinte, você evidentemente gosta muito mais de ler partituras do que ler essa documentação, essas coisas. Por que você aceitou o cargo? Você tem algum projeto político? Augusto, eu não tenho... Eu sou candidato a fazer um bom trabalho. Eu não tenho filiação partidária. Eu acredito... O programa está sendo gravado. Eu acreditei e continuo acreditando no governo Pedro Taques, no governador Pedro Taques. Desde o início me chamou muita atenção o perfil do secretariado, me chamou muita atenção o plano de governo. Eu vi no governador Pedro Taques também um perfil idealista, assim como eu. Eu tive mestres, eu tive o privilégio de conviver com grandes brasileiros, como Ariano Suassuna, que foi meu orientador na minha pesquisa de mestrado, com Turíbio Santos, com Baden Powell, enfim, com pessoas que tinham um compromisso muito grande com o Brasil. Então, eu cresci um pouco nessa sombra de Vila Lobos, sabe? Acreditando na riqueza do povo brasileiro. E você pode até achar isso um pouco romântico, mas quem tem esse sentimento não consegue escapar dele. É que bom esse tipo de romantismo. Então, quando o governador me convidou, eu imediatamente pensei, bom, para ele me convidar já é algo, assim, totalmente inusitado e sui generis. E me convidar sem condicionantes, me dando liberdade, acreditando também nos meus princípios, me deixou muito, muito tocado. Naturalmente, eu levei isso para minha esposa, para minha família e eles também muito movidos por isso, por saberem que eu tenho essa vontade de mudar, me deram todo o apoio. Então, é... Mas tem prazo para terminar. Tem prazo para terminar. Tem meu compromisso até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Até o final do ano que vem. Secretário, falando um pouco desse convite que surgiu do governador e tal, sua relação com ele, recentemente houve muitos boatos, meio que um clima aí de que o senhor sairia ou para tentarem tirar. Como que o senhor vê esse apetite aí pelo poder, essas coisas que acontecem no subterrâneo? Eu acho interessantíssimo isso. É como se eu estivesse dentro de um drama shakespeariano. Porque enquanto a gente está trabalhando e preocupado justamente com as mudanças de leis e com os programas e com os projetos, enfrentando limitações de recursos humanos que vocês não imaginam. A gente imagina. Imaginam a limitação que é dentro de uma secretaria. Como a gente consegue, no final das contas, fazer muito com pouco recurso humano, com pouco recurso financeiro. Enfim, a gente está nesse dia a dia. E as coisas acontecem. As pessoas lutando por poder, um puxando o tapete do outro e um querendo pegar o outro e vai. E a fofoca daqui, a fofoca dali. Você sendo usado, você sendo atingido ou difamado por coisas que você não tem o menor conhecimento. Você nunca ouviu falar. Ah, alguém está falando isso. Então, eu aprendi nesse pouco tempo que nós não podemos nos envolver, nos apegar a isso. O trabalho é sério, o trabalho é transparente. A secretaria está sempre de portas abertas. Os processos são públicos, estão todos ali abertos. E quem tiver interesse real de contribuir, chega junto. Participa das consultas públicas. Participa das audiências públicas. Tudo nós fazemos assim. Por exemplo, fizemos agora com o audiovisual, construindo um programa de desenvolvimento audiovisual. Vamos fazer com o Lambadão. Vamos fazer com o livro, leitura, literatura. Então, a gente sempre está de portas abertas para discutir com os diferentes seguintes. Mas, nessa hora, poucos aparecem. Na hora de contribuir, somar, poucos aparecem. Na hora de criticar, ou de difamar, ou de mentir. Aí, enfim, como diz o governador, os revolucionários de Facebook. Isso não leva a nada. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de gente que queira dar um pouquinho do seu tempo para construir um país melhor. Se não apartear, a gente vai ficar tentando. Algumas dessas críticas aí vem no sentido de que está mais difícil conseguir apoio da Secretaria Estadual, né? De que haveria ali uma concentração nas decisões e que essas decisões, às vezes, não seriam necessariamente de cunho técnico, artístico. Que, às vezes, algumas vozes discordantes da classe artística não receberiam apoio por causa dessa discordância. Quais são os critérios para esses apoios que a Secretaria dá e existe, de fato, essa... Os critérios estão nos editais. Quando os pareceristas avaliam as propostas, eles seguem critérios dos editais e escrevem no parecer. Não tem mistério. Não existe nada disso. Está no papel, está escrito, cada parecerista emite o seu parecer e distribui para os interessados. O mesmo com o processo seletivo dos equipamentos, dos museus, ou para eventos, como o caso do Vem Pra Arena. Tudo isso é muito claro, transparente. Está lá, visível. Leandro, várias pessoas que passaram por aqui disseram a mesma frase. Aí deveria ter começado muito mais cedo a preparação dos 300 anos de Cunhabá. O que está pronto, o que está sendo feito, qual é a participação específica da Secretaria de Cultura nesse evento? Estamos atrasados? A Secretaria tem uma participação muito grande, muito estratégica, que ainda não está clara, porque está em fase de, vamos dizer assim, de consolidação. Primeiramente, existe um projeto chamado Conexões Urbanas, que nós estamos desenvolvendo há dois anos. E aí a amorosidade da máquina pública, quase um ano para conseguir concluir um processo de carta-convite, etc, etc. Enfim, mas já foi entregue, agora está na fase final. Muito em breve o governador deve apresentar esse projeto para a sociedade, para a comunidade. Além disso, o que é importante são as reformas dos equipamentos de responsabilidade do Estado no Centro Histórico, especificamente de Cuiabá. Então, o Palácio da Instrução, reformado em 2015, o Cine Teatro, entregue em 2016, reformado em 2016. E a biblioteca, o anexo da Casa Barão, com uma reforma de quase 10 milhões de reais, vai ser entregue no ano que vem, ali no Centro Histórico. E a reforma do Grande Hotel, com apoio do BNDES, no valor de 5 milhões, inclusive com recursos não reembolsáveis, o que é uma exceção no trabalho do BNDES, que normalmente trabalha com recursos incentivados pela Lei Rouanet. Então, isso é um ponto. Existe um investimento do Estado significativo. O segundo aspecto é do investimento da manutenção. Porque, às vezes, você vê reformas de equipamentos maravilhosos e, depois de um ano, ele está caindo aos pedaços. Porque ninguém pensou no dia seguinte da reforma. E aí que vem essa estratégia de aumentar os recursos dos contratos com os equipamentos. Então, ali, por exemplo, no que eu mencionei anteriormente, o Cine Teatro, para ficar em um caso, para não me prolongar, passamos de 800 para 2 milhões e 400, incluindo a MT Escola de Teatro, que é uma escola de teatro de referência hoje no país. Então, você tem atividades, sábado e domingo, desde as 8 horas da manhã, até meia-noite, domingo, das 8 da manhã até meia-noite. Então, revitalizar não é simplesmente reformar, claro que é importante, mas estratégias de ocupação do território para que ele possa ser visto e sentido pela população de uma forma diferente. Certo. Para não me prolongar, para resumir aqui. Agora, eu concordo que esse é um movimento muito amplo que tem que envolver diversos setores da sociedade. Não é algo nem só para a Prefeitura, nem só para o Governo do Estado ou para instituições isoladas. É preciso haver união para que a coisa realmente aconteça. E essa união não começou ainda? Ela não teve, ela não começou ainda, acredito muito em função da troca de prefeitos. Então, acho que o novo prefeito agora está começando a dar o seu próprio tom. É importante a Prefeitura, naturalmente, tem um protagonismo importante. Agora, o Governo do Estado vem fazendo um trabalho muito sólido de preparação, projetos, contratação, licitação, ampliação dos contratos. Então, nós estamos ainda em 2017. No nosso cronograma, nós estamos bem de acordo e bem satisfeitos. Secretário, o senhor citou aí o lambadão. É um ritmo nosso regional. Eu vi. Já conhece, Augusto? Já. Ainda não sei dançar, não, mas esse aí eu não quero aprender. Eu tenho uma impressão pessoal de que há um preconceito ainda contra o lambadão. O rasqueado, que é outro ritmo também, ele é mais aceito e o lambadão é marginalizado. Qual que é a sua opinião sobre isso e o que a Secretaria tem de projetos nessa área? O lambadão, para não me equivocar, é aquele mais ousado. O lambadão, ele naturalmente é uma música e é um gênero, é um universo que existe em torno dele de extrema importância e relevância para Mato Grosso e para o Brasil. Ele faz parte de um conjunto de gêneros que desde ali do final dos anos 90, os estudiosos, o Hermano Viana, pessoas que se dedicam ao estudo das culturas urbanas, já identificaram, é um gênero singular, ele é uma mistura da nossa música de fronteira aqui do rasqueado com a própria lambada e os gêneros caribenhos que vieram do Pará com os garimpeiros aqui para a região, especialmente da Baixada Cuiabana, mas hoje ele é forte em várias regiões do estado, em Cáceres, em Rosário, enfim. E nós estamos propondo, já anunciamos uma reunião com o setor, com os músicos, com os produtores, enfim, com os profissionais do lambadão, para discutirmos políticas, programas, em especial o Festival do Lambadão, para que nós possamos construir em comum acordo esse festival. Vou dar um exemplo. Nós achávamos... Por que tem se falado mais do lambadão agora? O que é que acontece? Não sei. Não sei, eu tenho a impressão que ele é mais marginalizado, um pouco em relação ao rasqueado. Você gosta do lambadão, você sabe? Olha, tento às vezes, Augusto. Eu gosto, eu gosto, eu acho. É bonito, sim. Mas é importante que exista essa atenção e o espaço para que ele... O lambadão, ele tem um universo próprio, ele tem mecanismos de promoção dos shows, ele tem meios de comunicação próprios, ele tem pontos de venda próprios, estúdios próprios. É um universo próprio, que não depende do apoio oficial. Não depende, existe há muitos anos, muito bem, obrigado. Agora, se o poder público pode, de alguma forma, não só reconhecer, mas apoiar de alguma forma, naturalmente ele se expande e ele passa a ter novos apoiadores, novas bandas, jovens com outro olhar, enfim, aí você começa a ter uma outra construção. Vamos para outro breve intervalo. Voltamos já já com o secretário de Cultura de Mato Grosso, Leandro Carvalho. Até já.